Fala aí moçada, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Primeiramente gostaria de lhe agradecer por você estar acompanhando a série Contos de um guitarrista. Realmente a história da minha vida, como eu comecei a tocar, quais foram os meus perrengues, as partes engraçadas que aconteceram, as coisas ruins também, afinal faz parte da minha vida isso. E os vídeos rolam aqui toda quarta e sexta-feira 11h30, certo? De forma totalmente gratuita para você curtir. Agora no meu site existe Contos de um guitarrista para quem tem pressa. Você que não quer esperar, você quer saber o que acontece antes de todo mundo até aparecer aqui no YouTube, existe lá no meu site que você pode comprar isso daí. Você compra se você quer, se você não quiser comprar, vai ser gratuito, toda quarta e sexta-feira 11h30. Agora se você quer assistir essas histórias em primeira mão, o custo disso daí é R$ 9,90. É apenas para ajudar aqui o canal, ajudar eu como músico, então se você tem interesse em ajudar, fique à vontade, certo? E se você não pode ajudar, tranquilo também, a história será gratuita para você toda quarta e sexta-feira 11h30. Beleza, meus queridos? Então eu só vim avisar que as histórias estão mais adiantadas no meu site, beleza? Então é isso aí, estamos juntos e juntos somos mais fortes. Tchau, tchau, tchau.